Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal, vim decorar esse lindo bolo do tema Os Incríveis aqui juntinho com vocês. Esse bolo foi decoração aí para minha sobrinha Bianca, né, que completou seis aninhos. Então, bora lá para mais essa linda decoração. Vou mostrar para vocês também, tingindo o chantilly vermelho e amarelo, para vocês verem aí a quantidade de corante que eu uso e tals. Então, já deixa o like aí para mim, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações. Vou começar aqui tingindo de vermelho com o vermelho morango da iceberg e o amarelo que eu vou usar. É um amarelo normal também, né? Eu falo normal porque ele tem o amarelo gema, o amarelo damasco, né? Então, bora lá tingir o nosso chantilly. Começo aqui colocando na minha panelinha uma quantidade de chantilly que eu acho que vai dar aí para a minha decoração. Mas se não der, depois eu venho e tinjo mais um pouquinho. Mas é legal se você conseguir tingir a quantidade certa, porque depois se você for tingir de novo, talvez você não alcance a cor que você precise ou a cor que você usou da primeira vez. Então, aqui eu coloco uma quantidade bem significativa do vermelho morango. Infelizmente, pessoal, o vermelho e o preto, para você conseguir atingir a cor, né? Que o preto, se você não colocar bastante, você deixa ele cinza, não vai deixar ele preto. Então, para você conseguir atingir a cor do vermelho bem vivo e do preto bem vivo, você tem que usar muito corante. E isso é um risco que a gente corre, porque pode amargar o chantilly. Por isso, é importante você usar um corante de boa qualidade aí. E você deixar o seu cliente também a par disto, ciente disto, que pode vir a amargar o chantilly. E também vai manchar a mão, pode manchar a boca, né? Claro que isso sai, né? Nada que água e sabão não resolva. Mas é importante você deixar ele ciente disso. Aqui eu vou colocando o chantilly na medida que eu... Colocando o corante na medida que eu vou vendo aqui, né? Que ele vai chegar na cor que eu quero. E vocês notaram que aí no início, o meu chantilly, ele estava bem poroso. Eu bati ele, deixei ele bem consistente, bem poroso. Porque pela quantidade de corante que eu utilizei, ele acabou hidratando o meu chantilly, tá? Então, pra ele não ficar muito mole, né? A gente deixa o chantilly bem batido. E assim ficou a cor, né? O meu vermelho bem vivo. Agora vamos pra segunda parte e vamos tingir de amarelo. O amarelo também eu vou tingindo aí, colocando o corante na medida que eu vejo que... Já tá na cor desejada, um amarelo bem vivo, né? Eu deixo descansando ali na geladeira por uns 5, 10 minutinhos. Antes de você começar a decorar o seu bolo, você já pega a quantidade que você vai utilizar de amarelo, de vermelho, de preto, de vermelho ou qualquer outra cor que você vai usar. Você vai tingir o seu chantilly e deixar descansando que a cor ela vai ficar mais viva ainda. Então é uma dica aí pra vocês, principalmente pro vermelho e pro preto. Então, antes mesmo de começar a decoração, você já tinge aí o seu chantilly e deixa descansando um pouquinho que a cor vai ficar mais viva ainda. Ela vai ficar mais forte. Aqui chegando no tom que eu quero, do amarelo, e olha como é que ele ficou bem lisinho e bem hidratado. E já vamos aqui começar a decorar o nosso bolo. Esse bolo que eu estou utilizando, eu vou decorar ele com o bico 5B da Mago. Eu vou fazer pitanguinhas bem interessantes e vai ficar um bolo bem bonito, como vocês viram aí no começo do vídeo. Esse bolo que eu estou utilizando é um bolo na forma 20x10, a massa pandeló branca de baunilha. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês. E o recheio é mousse de chocolate com morango. E também já tem um vídeo anterior a esse aí, já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo o link aí pra vocês assistirem a massa e o recheio desse bolo aí. E aqui acompanhando junto comigo, né? A decoração, vocês conseguem fazer a decoração de vocês também. Espero que eu esteja ajudando vocês de alguma forma, né? Aqui vou fazendo minhas pitanguinhas, uma do ladinho da outra, bem bonitinha. Vou fazer três camadas, três voltas de vermelho, três voltas de amarelo, três voltas de vermelho. Até que a gente vai terminando aí a nossa decoração. Esse bolo é um bolo com topper. Quem faz pra mim é a Ju, que mora aqui na minha cidade. Não sou eu quem faço, é ela que faz pra mim. O cliente escolhe um modelinho e eu mando pra ela, ela faz pra mim. E se você também tiver dificuldade no batimento do chantilly, também já tem vídeo mostrando pra vocês aqui o passo a passo, como que eu bato o chantilly. O chantilly que eu uso é o Norcal da Puratus. Acho ele maravilhoso, saboroso. Mas se você tiver dificuldade em bater o seu chantilly, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo pra vocês irem lá ver o batimento passo a passo aí. Quero convidar vocês, pessoal, a me seguirem nas minhas redes sociais. Eu deixo aqui na descrição do vídeo sempre, e também tem na descrição do canal, o link que leva pro meu Instagram, pra minha página de confeitaria do Facebook, e pro meu grupo de confeitaria do Facebook. Vão ser todos muito bem-vindos por lá. Lá vocês podem divulgar o trabalho de vocês também. Podem fazer perguntinhas por lá também. Tô sempre postando meus trabalhos lá, juntinho com vocês. E lá no Instagram, e aqui na comunidade do YouTube, eu deixei uma fotinha pra vocês deixarem perguntinhas pra mim. Coisas que vocês queiram saber sobre confeitaria, sobre mim, como que eu comecei na confeitaria, as curiosidades de vocês, sobre o canal. Então, eu deixei ali uma fotinha pra vocês deixarem as perguntas de vocês. Eu vou fazer um vídeo bem legal, respondendo vocês aqui. Um primeiro aí da Lila Responde, vai ser muito bacana, né, pra vocês me conhecerem melhor, né. E se vocês quiserem deixar a perguntinha de vocês aqui também, nos comentários, pode deixar. Aqui já começo a fazer as pitanguinhas da cor amarela. O mesmo bico da Mago. Pessoal, peço desculpa pra vocês, pela minha voz, né. Porque eu precisei extrair um dente, e eu tô com os pontos ainda. Faz dois dias que eu extraí esse dente, e ele tá me incomodando bastante. Então, é até recomendado não falar muito, né, mas como eu tenho que gravar o áudio desse vídeo, então, eu dou essas pausas aí, e ele dói bastante. Então, eu vou falando bem com calma aqui com vocês. Se ficar alguma dúvida, vocês deixam aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Pessoal, como eu já disse pra vocês uma vez, é sobre a questão de você ter pelo menos dois bicos de cada numeração, ou até mais, né. Claro que a gente não consegue, no começo da confeitaria, investir tanto. Mas, por exemplo, aqui, eu só tenho um bico 5B da Mago. Então, eu demorei tantinho aí pra fazer essa decoração. Porque cada vez que eu ia trocar de cor aí, eu tinha que retirar o bico, lavar o bico de confeitar, e começar a confeitar novamente. Então, cada vez aí que tinha essa troca de cores, eu tinha que lavar. Então, é interessante quando a gente consegue ter mais um bico de confeitar. Eu tenho mais bicos 1M, mas as outras eu tenho uma numeração só de cada. Então, isso dificulta o trabalho da gente. Mas, trabalhando bonitinho, guardando dinheirinho, investindo aí no nosso trabalho. Com a graça de Deus, a gente vai conseguir investir cada vez mais. E ter aí, mais bicos, mais numeração aí, pra gente poder trabalhar melhor. Tá bom? Me conta aqui nos comentários o que você tá achando dessa decoração. Se você gostou da ideia, né. Eu confesso pra vocês que eu fiquei bem feliz aí com o resultado dessa decoração, desse bolo. Me apaixonei aí. E também o recheio desse bolo de mousse de chocolate com morangos também. Fica uma delícia. Ficou uma delícia. Uma combinação perfeita aí. Então, se você quiser aprender a fazer, né. Tanto a massa, o recheio, né. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. E ir lá dar uma olhadinha. Já passando aqui pra parte de cima, pessoal. Pra nossa decoração, pra finalizar a nossa decoração aqui. E posicionar os nossos toppers aí, que é do tema dos incríveis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E prontinho pessoal, já terminei aqui de pitangar o nosso bolo, agora vou posicionar os tuppers aqui, os tuppers da Bianca e do Tema dos Incríveis. Os tuppers pessoal você posiciona da maneira que você quiser, do jeito que você quiser, achar melhor, que fica mais bacana aí no seu bolo. E mostrando de pertinho pra vocês, pessoal, aqui as pitanginhas, as cores, eu espero que vocês tenham gostado dessa decoração, se gostou não esqueça de deixar o like, deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, que vai ser um prazer ter você aqui comigo. Obrigado pra você que assistiu o vídeo até o final, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!